Oi pessoal, boa tarde, eu sou a Paula Sérgio Educadora no Curso de Cicinografia da Fábrica da Boa Curiçá e nesses últimos dois encontros a gente está falando sobre três artistas plásticos que foram muito importantes para o movimento abstrato, eles ficaram conhecidos como o trio sagrado do movimento abstrato e são eles, o Kandinsky, o Malevich e o Mondrian. No vídeo passado a gente estava falando sobre o Mondrian e o Malevich e agora a gente vai falar sobre o Kandinsky. No primeiro encontro a gente estava falando mais sobre o Mondrian e sobre o Malevich e na aula de hoje a gente vai falar sobre o Kandinsky e no final fazer alguns paralelos bem breves sobre como esses três artistas abstratos influenciaram diretamente a arte brasileira, a arte neoconcreta e vários artistas que a gente conhece e que influenciaram a arte brasileira para ela ser da forma como ela é hoje. Bom, o Kandinsky ele foi um artista russo, né, ele nasceu em Moscou ali quase no final do século 19 e morreu um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial. O Kandinsky, ele foi uma ponte cultural muito importante entre a Rússia e a Alemanha. Ele foi, quando ele já estava com a idade mais avançada, ele já tinha, já era um artista relativamente conhecido e ele foi convidado pelo Walter Gruppus para ser professor da Bauhaus e ele foi convidado em 1922 e foi professor na faculdade até 1933 quando a Bauhaus foi fechada por movimento nazista, porque eles acreditavam que aquela escola propunha e tinha posições estéticas muito revolucionárias para a época e como eles não entendiam, eles preferiam fechar o que eles não entendiam. Um dos principais responsáveis foi introduzir a abstração no campo das artes visuais, né, e o Kandinsky ele traz, ele, né, e junto com os dois outros artistas que eu estava falando na aula passada, eles trazem muito do que estava sendo estudado através da da psicologia para dentro das artes plásticas. Isso porque as artes plásticas, os artes visuais, e a gente vai ver que todas as artes em geral, a música, o teatro, foram acompanhando esse movimento, eles foram mudando a relação entre o artista e o espectador com a própria produção da obra de arte. O artista, ele se colocava no lugar de representar através da obra dele o que que, como as emoções dele, como os sentimentos dele, como a espiritualidade dele podiam ser apresentados através de uma obra de arte e como que os escritadores, como o público, podia absorver e compartilhar daquilo junto com ele. Não é para menos que tanto o Kandinsky quanto o Mondrian, eles foram artistas que sempre falaram que a música sempre influenciou muito com ele. O Kandinsky, principalmente pela música clássica, e ele foi um amigo muito próximo do compositor do compositor Arnold Schoenberg, mas ele também se influenciou muito por obras como a de Wagner. E aí, assim como eu fiz nos outros artistas, eu gostaria de mostrar para vocês o processo de abstração que eles foram passando. Nenhum artista, ele nasce pronto, ele tem um processo que vai sendo criado ao longo da sua carreira, ao longo da sua maturação enquanto artista, enquanto ele vai conhecendo outras pessoas, enquanto ele vai se desenvolvendo espiritualmente, intelectualmente, enquanto artista, conhecendo o que outros artistas estão produzindo. Então, eu acho que é muito legal a gente ver esse processo dentro de uma linha do tempo, porque faz a gente perceber que nenhum artista nasce pronto. É tudo uma questão de processo. A gente não pode ver a obra de um artista no final e ver o que ele fez no final, excluindo como ele chegou até ali. Então, aqui eu trago para vocês primeiramente essa primeira obra, Cavaleiro Azul, em que a gente vê claramente de onde vêm as influências dele, as influências do Canjins, que vêm diretamente de artistas expressionistas. A gente vê isso pelas cores, pelo tipo de pincelada, que é muito forte, até chegou a ser um pouco agressiva. E a gente vê qual é o cenário que está sendo proposto ali, mas quase como se a gente estivesse enxergando com um olho um pouco miúdo, talvez. E a gente vai vendo que, a partir daí, a obra dele vai... Quase sendo que uma... Não uma cópia, mas ele vai seguindo muito uma linha do que já estava sendo feito. Então, por exemplo, aqui, essa forma de apresentar água, essas pinceladas mais grossas, tudo isso, a gente já tinha sido feito, seja pelo Monet, seja pelo Manet. Vários artistas já estavam tratando e representando o espaço físico dessa forma, mas a grande quebra que o Canjins, que esses três artistas, esse trio da abstração propuseram, foi uma abstração muito maior do que a que os expressionistas, que os cubistas conseguiram chegar. Aí a gente vai vendo como que a obra vai ficando cada vez mais... Vai saindo cada vez mais da realidade. Em 1910, Canjins iniciou a abstração de sua pintura. De 1910 a 1914, pintou diversas obras que agrupam em três categorias. Impressões elaboradas da paisagem, composições criadas por meio de uma ponderada ação de construção dos elementos do quadro e improvisações, mais imediatas, com imagens que deveriam, que derivam de eventos de caráter emotivo e interior. Então, como que a gente vai vendo a partir da obra dele? A sensação e o sentimento que esse artista estava sentindo naquele momento, que ele está ali pulsando para conseguir compartilhar com o espectador, através dessas obras. A gente vê muito isso através do traço, a gente vê muito isso através da intensidade das cores que ele se propõe a fazer, da intensidade da espessura das linhas, do movimento que essas linhas têm. Então, a gente vê desde... A partir daqui, né? Que esse artista está evoluindo para um outro lugar. Ele está evoluindo para um lugar de um tipo de obra que ainda não tinha sido feita, que é justamente a obra mistrada. E aí a gente vai vendo ao longo dessa linha do tempo, dessas obras que foram produzidas pelos artistas, como que essa pesquisa que vinha sendo feita por eles em paralelo, seja através de uma formação indireta sobre psicologia, seja através da música, isso vinha sendo... Estava sendo refletido nas obras que eles produziam. Não sei se de uma forma totalmente racional ou de uma forma totalmente intuitiva, se aquilo estava começando a estar presente dentro dos sonhos deles, mas isso estava, sim, sendo uma nova forma de se expressar, expressar um inconsciente que até então, nas áreas, não era expresso. E aí a gente tem essa obra, por exemplo, Amarelo, Vermelho e Azul, de 25, que logo mais a gente vai ver em um outro formato de experiência. E há obras como esse do movimento, em que a gente vê todo esse movimento, a espessura das linhas, a espessura e a expressividade com que essas linhas afinam e engrossam. E a gente vai tentando entender como que, através dessas obras, que música será que ele estava ouvindo quando ele estava produzindo essa obra? O que ele estava vendo que ele conseguiu abstrair a ponto de chegar nessa forma? E aí o Kandinsky também, ele teve duas obras escritas que foram muito importantes. Uma que é essa do espiritual, na arte, em que ele tem várias situações em que ele fala da importância da arte, importância de encontrar na arte um lugar de se expressar espiritualmente. E aí ele tem essa frase que eu acho bem bonita. Toda obra de arte é filha do seu tempo e muitas vezes mãe dos nossos sentimentos. E além do espiritual na arte, ele teve um outro livro que ficou bastante, que foi bastante importante, que é o Ponto e Linha Sobre Plano. O que ele fala é que tudo começa a partir do ponto. Toda obra de arte começa a partir do ponto. E quando ele fala isso, ele começa a revelar o processo da obra de arte. A obra de arte não nasce pronta. A obra de arte é um processo. Assim como os artistas chegarem na abstração que eles têm e que a gente vê nas obras deles hoje, é um processo de uma linha do tempo no momento em que eles estão hoje. Mas não significa que eles sempre foram assim ou que eles nasceram já tendo esse tipo de conhecimento. esse conhecimento foi construído. E aí eu quero compartilhar com vocês também uma experiência muito legal que tem aqui no Google Experience, que vocês podem acessar aqui pelo link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é Play a Kandinsky. E aí você vai com essa experiência, você consegue ouvir uma obra do Kandinsky, tentar entender o que talvez cada uma das expressões que ele coloca dentro do quadro pode se relacionar enquanto forma e enquanto cor a um som. Então, por exemplo, você consegue... Você consegue ouvir partes desse quadro ou sugestões de o que ela acha que isso gera. Bom, experimentem essa experiência que é muito legal. Ela fez parte de exposições também que acho que não chegaram no Brasil, mas o mais legal da internet e dessas proposições de experiências através dessa plataforma é que a gente consegue absorver um pouquinho do que foi essa experiência mesmo estando em casa. Bom, e aí, para finalizar, eu queria mostrar para vocês como que esses três artistas que a gente falou nessas duas aulas influenciaram diretamente artistas brasileiros. A gente não vai falar sobre esses artistas porque eu acredito que ao longo dos cursos que a gente vai dando durante o curso de cenografia, a gente acaba falando muito sobre eles. Vocês já me ouviam falar muito sobre Helio Ticli e Jacalac, mas eu acho importante a gente sempre retomar de onde vêm as coisas e também lembrar muito do que o Penis está falando no Ponto Linha Sobre Plano, né? Que se tudo parte de um ponto, se a obra de arte parte de um ponto, se um artista parte da observação de outros artistas e de trocar com outros artistas, de trocar informação, de trocar conhecimento, a gente também funciona desse jeito. Então, como que isso, né? Como essa primeira fase do Etsika e de vários artistas neoconcretos brasileiros que são importantíssimos para a gente chegar nos lugares que a gente chegou hoje, eles partiram de obras como essa do Malevich, né? Como que o Etsika começou a falar sobre movimento nesse momento em que ele observou o Malevich, ele começou a trazer as influências dele brasileiras aqui para dentro. E assim como o Etsika, a gente tem a Lígia Papo, a gente tem a Lígia Clark, que conseguiu trazer essas experiências de movimento, algo que é muito concreto e que pode gerar movimento a partir da interpretação e da ativação através do usuário, como que ela conseguiu transformar isso numa outra coisa, numa obra totalmente cinética e interativa como os bichos. E aí a gente vê as relações entre esses três artistas e a obra desses grandes artistas brasileiros de uma forma muito direta. Ali a gente tinha um Ivan Carpo, aqui a gente tem um Amilcar de Castro com essa obra que está no MUBI, aqui em São Paulo. O que essas coisas têm a ver, por exemplo, com o Kandinsky? Isso daqui é uma das improvisações do Kandinsky. O que essa obra tem a ver com essa obra que está lá em Otim, da Lígia Papo, aqui em Minas Gerais, que é um museu com várias instalações de artistas modernistas e artistas mais contemporâneos? Como que a gente consegue fazer essa ponte entender que a gente tem a arte contemporânea que se produz hoje, mas que ela não veio do nada? E como que isso também fala sobre a cenografia que é produzida hoje? Não só nas artes plásticas, mas como que todas essas áreas estão se afetando? Como que todas essas áreas estão diretamente se afetando? Então a gente tem que entender o processo de cada um, entender, claro, as especificidades de cada um desses movimentos, dos lugares em que eles estão inseridos, mas como que eles absorveram algo de um lugar, como que a gente, como esses artistas, enquanto brasileiros, absorveram informações, vieram da Rússia, vieram da Europa, e a gente conseguiu transformar isso como uma identidade brasileira. A gente conseguiu, a gente não conseguiu. O fato é que a cenografia e o teatro e a performance hoje estão muito relacionados a esses artistas, esses que a gente está vendo aqui. E onde que esses artistas que influenciam a obra contemporânea que vem sendo produzida hoje, de onde eles pegaram suas referências? E que rupturas eles produziram a partir de outras rupturas? E como a gente, que está agora em 2021, pode pensar em outras rupturas a partir de rupturas, de rupturas, de rupturas? Eu sei que isso é um papo bem maluco, mas eu queria deixar aqui essa provocação para vocês, eu espero que vocês tenham gostado e que a gente se veja logo, 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 né? Que a gente vai entrar em férias agora, mas a partir de agosto a gente está aí de novo. Um beijo, se cuidem. E aí E aí E aí E aí